Fala galera, aqui é o Shine, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou gravando isso aqui em live, então o chat está aí, vindo a passar vergonha. E estou gravando aqui o vídeo do REC, pedindo que me fizeram hoje, né? Um vídeo sincero sobre Katsu Hitchman Reborn, né? Que é um dembizinho shonen bem antigo, de máfia, com um molequinho anão, pequenininho lá, estranho. Bem viajado, que o Nils é uma bosta e reza a lenda aí que o pessoal fala, que gosta desse troço. Que fica incrível depois de um tempão. Eu nunca cheguei a ver mais pra frente, né? Não tenho muita opinião em relação a se realmente fica bom ou não. Há uma coisa pra poder ver futuramente também. Só vi o inicio da série e dropei muito tempo atrás. Então acredito que seja sobre isso, porque o Guto está na thumb desse vídeo do REC. E o Guto é um defensor ferrenho da obra. E eu acho que é sobre isso que esse vídeo se trata, né? Então vamos lá, antes de começar esse vídeo, deixar aquele recado de sempre. Like pra ajudar, se inscreve no canal. Rumo aí aos mil inscritos, pra começar as lives aqui da Twitch. Assistindo a Nims, bastando pro ReZero. E bora lá, sem enrolação. 3, 2, 1, go! Vocês imploraram, então eu trago um vídeo dessa desgraça. Porque não sou eu, como centenas de pessoas foram enganadas. E depois de ter assistido 200 episódios desta porra, eu decidi que é melhor levar a vida de uma forma com paz do que está certo. Não vou mais discordar, foda-se. Se falar que alguma coisa é melhor, tá bom. Eu aceito, portanto que isso faz eu não assistir essa desgraça, eu aceito que é melhor. E tudo começou em um Tire Lish, onde eu disse que Catequio Hitman Reborn, mesmo sem ter visto, né? Um cara inocente ali, sem nada, a única ideia que tinha era que o moleque tinha fogo no cabelo, e tinha um anão visto de mafioso. Falou que Black Clover era melhor do que esta porra. E a impressionante história de tudo isso é que gerou uma discussão, e graças a essa discussão colocaram eu pra assistir Catequio. E eu tive que ver 200 episódios pra chegar em todo mundo, olhar aqui pra vocês agora e falar. Eu sempre estive certo. Black Clover é muito melhor do que Catequio. Então vamos lá, porque bom... E ele não mentiu. Que loucura foi essa, deixar que Black Clover seria pior que essa porrinha aí. Desculpa aí quem é fã do anão mafioso, mas porra, porra, velho. Tá de sacanagem, não, cara. O Jair está na Thub? Sim, ele era a única pessoa que eu via fazendo vídeos de Catequio, e por muito tempo me deu a vontade. O último vídeo dele de Catequio na Croucho, que o Guto fez, eu até aceito tranquilo, porque, porra, ele foi pago pra fazer um anúncio. Então, até eu fosse pago, eu falaria também bem em um vídeo de escudeio, de Caifuco. Caralho! Se ele pagasse, é nóis. Caralho, moleque. Aí foi pesado, hein? Acusação aí de venda de opinião. Não fui eu que falei, né? É ele que está dizendo. Mas o problema é que não tem só esse vídeo. Farfa pesada. Os outros vídeos que tem Catequio no meio. E está indicando Catequio para as pessoas. Sim. E o grande problema é que eu chego aqui já triste pelo fato do quê? Como é que você me faz thumb e meio xinga animes falando que são ruins e fala que esta porra é boa? Você chega e fala que Soul Eater é ruim, Fire Force é ruim. Não mentiu, são duas coisas, mas aí tudo bem. Bleach é ruim e fala que esta porra é boa. Então, tem o problema de você achar esses ruins. Mas o meu problema é você achar esse bom e achar esse ruim. Gosto é gosto. Caralho! E começamos já, gente? Já deve morrer? Gosto é meu saco. Então, antes de começar, já deixa o like se inscreva, porque realmente foi um sofrimento terrível. Pico lá. Deixa o like aí, ajuda nóis. Eu preferia muito mais viver em uma prisão perpétua do que assistir de novo 200 episódios de Catequio. Ok? E também de agradecer a todos os membros do canal. Cara, é tão ruim assim, né? Inclusive, foi graças... Ô, Chate, algum de vocês aí viu o Reborn? Pra falar se realmente é tudo isso, ou se o Rack tá, tipo, muito noiado, muito pistola? Sei lá, véi. Eu só vi o quê? Uns cinco episódios desse troço e realmente não me interessei. Mas o pessoal fala que o início é muito aquém, tá ligado? Da parada. Aí eu fico nessa... Meio dividido, tá ligado? Porque eu não sou uma pessoa que geralmente é de dropar fácil as paradas, né? Às vezes acontece, né? Esse caso foi uma vez, né? Cinco episódios de 200 é muito pouco. Ah, porra! Ah, não! Ah, nãozinho de mafioso, véi. Chique do caralho lá, véi. Não dá, véi. Como que vocês gostam disso? Sei lá, nem vi. Justo Supremo. Ok, então. Graças a um deles, ou sub, né, também, da nossa querida Twitch, que eu não sei como foi a madrugada muito louca, que eu estou gravando noites da madrugada muito louca. Esse momento, se você está vendo esse vídeo, eu devo estar em Roma Alcoólico. Foi um deles que pediu essa porra desse catequio. Então, eu não ia fazer um vídeo dessa porra, mas de tanto que enfureceu. Que criou uma comunidade desgraçada. Porque, assim, tem 100 pessoas falando que é ruim, eu sou hater. Tem 100 pessoas falando que é ruim, porra, e eu sou hater. Então? É engraçado as coisas, né, véi? O pessoal parece que não percebe essas paradas. Parece que é só você, tem um universo inteiro criticando a parada, né? Mas você é pra Cristo, né? Você que está errado, né? Que você se torna o centro da parada só porque você é o que está gravando o vídeo, né? O pessoal que comenta aí embaixo, isso daí vocês ignoram. Bom, bora no vídeo. Tô ligado também que é isso aí. Tô ligado também que é isso aí. Pra você que está perdido no mundo e não faz ideia do que é catequio, é o anime que pensa que ele é de máfia. Sim, que pensa, tá? Mas não vem, né? Ele é mafioso, mas não tem nada. Que temos Titsuna, que é o pior protagonista que eu já vi em toda a minha vida em Battle Shonen. Caralho, farpou. Outra farpa aí. Pra vocês, tipo, mano, set de Radiante, Natsu de Fairy Tail, Asa de Black Clover. Meliodas! É tudo melhor que essa porra desse moleque. Porque ele é conhecido como bom em nada, Titsuna. O problema é que ele não é bom em nada. Por 200 episódios. Caralho. Aí vem o final da puta e fala assim, no mangá, no mangá é meu saco. A gente está vendo o que nessa porra aqui? Mas o mangá é melhor. Você cala a boca. Você cala a boca. E aí... Você sacanagem, eu tô ligado. Eu entendo que a piada com o tubarão... É uma piada recorrente no canal e tal. É tipo assim... É um nível como toda maneira. Mas eu tenho certeza que vai chegar uma hora que vai se perder no personagem e vai acabar rasgando você ver esse bicho, velho. Não vai aguentar durar muito tempo, velho. E chega a Riporne em sua vida, que é um mafioso super foda. Deixa-me mais pro final, que é uma surpresa incrível. Que você vai se surpreender. Então ele chega pra falar que o Tissuna é o décimo vangola, que é uma família super foda. E ele que tem que ser o líder desta porra. Então vai treinar a Tissuna pra Tissuna virar um cara foda da família vangola. E aí, começa já um problema. Porque vem pessoas do nada. Tem gente que fala assim, ah, fica bom depois do episódio 20. Pra mim fica bom depois do 40. Pra mim fica bom depois do 100. Pra mim fica melhor depois do 200. Esse é o que tem a opinião sincera. Depois do 203. Quando acaba o thread, é onde fica bom. E aí sai juntando uma galera. A galera da escola. A gente fica 40 episódios vendo normal days. Sabe o que é normal days? Sim, Tissuna indo pra escola. Só de cueca, mano. Porque esse anime é tão emprestável. Que a porra do protagonista nem poder tem, mano. Ele só tem poder se tomar a porra de um tiro na cabeça. Se não tomar a porra de um tiro na cabeça, não tem poder nesse caralho. Ah, cara, que viagem essa porra, velho. Aí lá pra frente você fala assim, porra, ele vai evoluir isso aí. Mas não, ele evolui porque ele começa a chupar bala. Toda vez que ele chupa um tic-tac, sai fogo do rabo daquele filha da p... Achei tendência. Foi inovador. Inovador? É meu saco. E aí toda vez que ele toma esse tiro na cabeça, ele desperta o poder e ele queima a roupa dele inteira. E por algum motivo, a cueca fica. Não sei, você não sabe, ninguém sabe. Uma coisa também... Esse tubarão não é o mesmo do vídeo de sal. Realmente, tá ligado? O tubarão já não é o mesmo não. Eu acho que ele já rasgou, ele já comprou outro. Porque o design ali do short que ele tá usando, eu imagino que isso seja um short. Não é igual, não era assim. Eu acho que já pode ser até o terceiro versão dele. Também é que o anime é tão ruim, tão ruim, que a censura dele é tão absurda, mano. Que ele parece que foi feito pra passar, sei lá, 8 horas da manhã no Bodhi e Companhia. Apresentado por Maisa. É isso. A censura é tão ridícula que o CHC é tipo um epistublado antigo. Que tinha o Sanja de pirulito. Mas vamos lá. Então o impressionante é o quê, mano? É que esse filha da p... Fica ganhando poderes pra ganhar competições. Tipo, jogar vôlei, boxe. Mano, porra. Precisa desses negócios pra ganhar desse povo da escola? Quando chegar, galera, fodeu. Então a gente fica vinte e poucos episódios nesse Normal Days. Pra vocês terem a noção, a gente pulou dez episódios de Normal Days. Que não são fillers. A gente pulou dez episódios que não é filler. Porque nem mesmo os três fãs de Katekyou gostam do Normal Days. Porque deve ter uns três fãs, né, Katekyou, uns cinco, não sei. E aí a gente pulando, a gente vai conhecendo alguns personagens que você fala assim, fodeu. Porque é tipo, cada um tem um preferido. E é cada um... Moleque. A gente tem o Gokudera. O Gokudera, ele é o primeiro desafiante do Tsuna. E ele vai e apanha. O problema é que é no quê? Ele solta a b... Biribinha do caralho. Que não serve pra porra nenhuma. Se uma explosão dá aquela serviço de alguma coisa. Mas não. Não serve pra nada. E é isso. O Gokudera é o braço direito de Tsuna. Depois chega em Yamamoto, que é o preferido de muita gente. Eu não faço ideia por quê. Ele usa uma espada. Isso é um ponto. Mas pena que não serve pra porra nenhuma. Porque ele é um completo de um imbecil que pensa que está brincando de ser mafioso. Ok. Não faz ideia do que está acontecendo ali. Você só fala... Que legal. Vamos brincar de ser mafioso hoje. Você olhando pro Yamamoto, parece que foi um personagem retirado de Bleach, tá ligado? Parece que pegaram um personagem de Bleach e jogaram. Algum maluco que estava na escola do Ichigo e falou... Vai pra Catequio, vai. A gente tem o Rio Rei, que mano... Moleque. É o hype do Mano Léo, é sério. Porque ele tem um canguru. O problema que pra ele ser um canguru, você precisa ver mais de 100 episódios. E esse canguru, mano... Foda-se. O Rio Rei do futuro é tão inútil como o do passado. Puta que pariu. Ele faz uma junção com a porra do canguru dele. Ele dá uns murros na porra de uns lagarto lá. E depois já cansou. Então essa única coisa que ele faz no anime inteiro, esse filho da puta... E se você desvalar com a porra do canguru dele... Quando entra na bolsa do canguru, o bicho voa no tempo e fica mais forte os caralho. Mas o problema é que o que? Isso aí resolveu pra tirar uma dúvida de todo mundo. Que o canguru do Rio Rei é fêmea. E isso é um grande foda-se. Literalmente um foda-se. Todo mundo tipo... Ah, então quer dizer que é fêmea. E daí, caralho, que é fêmea? Foda-se que é fêmea ou macho, essa porra, esse canguru. Só faz esse negócio uma vez e não faz mais nada. Parece que é seu, parece jogador do Super 11, da escola dos erros. Que para o tempo e depois não para. Caralho. Aí a gente tem pra mim o personagem mais decente dessa porra, que é o Ribari. Que ele é tipo porra. Os caras falam assim, ele é estiloso. Estiloso aonde? Ele pode ser o melhor personagem dessa merda, mas por que não é difícil? Mas o desgraçado usa uma camisa social com a gravata vermelha. Ensacado na calça, caralho. Esse maluco é de que ano? De 1968. Que diabo. Que ele luta com dois cacetetes que você chama de tonfa. Se você chama de tonfa, soca no seu... E foda-se, se você chama de tonfa, cacetete. É melhor falar cacetete. Aí ele é tipo o Icky do bagulho. Só que nerfado pra caralho. É um cara que não quer andar com ninguém, que não sei quem é amigo de ninguém. Vai se precisar, ele vai aparecer. Puto pra caralho? Puto pra caralho. Porque ele tá num anime de merda. Aí a gente tem duas coisas, moleque. A gente tem Haru e Kyoko, que seriam os pares românticos de Tissou no protagonista. E adivinha? É tudo forte. Claro. Forte pra caralho. Elas nunca cortaram um bife igual a ninguém. Essas minas, elas estão literalmente, literalmente no anime só pra cozinhar e lavar roupa. Que isso, cara. É só isso que elas fazem. Chega a ser bizarro. Porque tipo assim, a gente vê todo mundo junto e eles fazem puta discurso assim de motivação. Aí todo mundo fala, eu vou treinar e ficar mais poderoso. Elas do nada param assim as duas e falam. E a gente vai treinar pra cozinhar mais gostoso pra vocês e deixar a roupa mais cheirosa, mano. Aí chega a Bianchi. A Bianchi, a irmã do Goku dela, essa filha da puta, ela... Deixa eu pausar aqui. Eu tenho quase certeza que Ribbon pode ter sido provavelmente um dos primeiros anime que o Guto viu. Só assim, por causa da nostalgia, que nulo julgamento da pessoa, velho. Não faz sentido uma parrarada dessa, cara. Tudo que ela faz é veneno. Mas é um veneno igual a bomba do irmão dela que não serve pra porra nenhuma. Beleza. A única pessoa que fica enjoada com a porra do veneno dela é o próprio irmão. E é só de olhar pra ela. Aí a filha da puta coloca um óculos no bi. Aí o desgraçado para de ter enjoo. Aí, meu irmão. Porra. Ela também tá ali pra cozinhar. Olha só. Depois chega a Kromi com o Mokuro. Que é o grande primeiro vilão de Katekio, né? Que é querendo ou não, ali no episódio 24, 25, 26. Pronto. Depois disso aí é mais fera. Porque o Mokuro luta ali com eles. É um personagem que entra no corpo da série. Você fala tipo um aino da vida, cria ilusões. Os caralhos. Aino não cria ilusão, mas você entendeu? Então foda-se. Depois ele tá dentro do corpo da Kromi. Que ele é incrivelmente foda. Que ele cria um poder chamado ilusão real. E eu não entendi isso. Porque isso é ilusão, não é real. E se é real, não é ilusão. É porque se você acreditar na ilusão, ela vira real. Mas aí deixa de ser ilusão, caralho. Porra. E como ela caga com o estômago de ilusão. Se não for pra agregar, não fala. Se não for pra agregar, não fala. Se vai pra atrapalhar, fica quieto, caralho. E aí a Kromi, ela é uma garota, né? Que tem problemas ali. Faltam alguns órgãos. Ela tá toda lascada. E o Mokuro cria ilusões que ela se mantém viva. Porque ela acredita que estão ali com ela. Então vira real. Então não é ilusão. Eu não sei. Foda-se. Complexo, né? Muito complexo. E o povo paga pão pro evangelho. Só que aí o que? A Kromi, ela não tem amigas, né? E ela arruma essas três amigas. Haruki, Yoko e Bianchi. Aí o que que acontece? A Kromi vai lavar roupa. Vai lavar prato. Vai aprender a cozinhar. Ah, meu saco, caralho. Porra. Aí o problema é falar. É machismo, mas é uma mulher que fez essa porra. Aí o povo fala que ela faz o mesmo design de Pais Copés. Ela que desenhou os personagens de Pais Copés. Talvez ela é boa nisso. Em design. História não. Então depois do Mokuro, a gente chega no arco. Lá no episódio 40 e bolinha. Que pra mim parece um vilão muito melhor do que a desgraça do vilão final, que é o Zanzos. É outro da família Vangolas, que quer o poder do Vangolas. E aí tem que disputar o anel. Porque essa desgraça, todo mundo tem um anel. Tipo a Katsuki. Só que o anel aqui serve pra alguma coisa. É uma coisa zoada? É. Mas o povo gosta. Colocar anelzinho com foguinho na caixinha e sai um pokémon? Porra. Hype. Então aqui você tem mais dois personagens que dá pra você considerar relevante. Que é o Zanzos e o Squalor. O Squalor, pelo menos ele, sei lá, ele aparece com o vooio. Aí parece ser engraçadinho. Mas foda-se. Você já aparece mais quatro vezes no anime depois disso aí. Então eles tem uma disputa na escola. Cada um com o anel disputando tal, né? Por que? Porque cada anel é um ele, né? Que é tipo trovão, mar, do céu, da água. Por que escola? Que vice é esse em escola, velho? E o Zanzos, apesar de ter uma aparência legal e tal, ele luta com a porra de duas pistolas. Então você já sabe, né? Que dá. Duas pistolas é o que vai tomar uma surra. Só que a luta era meio abroxante, talvez pela animação da época. Mas isso não é desculpa, porque como eu já disse aqui. Isso é verdade. A gente teve Soul Eater e Bleach. Que foi anime no mesmo tempo. A gente teve Guren Lagann também, né? E a gente vê que as lutas A tá muito acima do que essa porra aqui. Então a gente só vê o Titsuna. Parece um Kikohu. Lembra do Kikohu? Lembra, né? Do Kikohu, né? Kikohu do Tenshihan aqui, ó. É tipo isso. Só que é assim. O Titsuna fica aqui acumulando poder pra chegar no negativo. Aí o fogo dele congela. Entendeu? O X-Glove. Que é o do Azulva aqui. Era pra ser foda. Mas elas são duas meias e depois que ele chupa a bala, elas ficam foda. Depois disso aí, a gente chega ali no episódio 70, eu acho. 74, não sei. A gente entra no arco final. Sim, tem 200 episódios e a gente entra no arco final no 70. No 70. Merda. Que merda, hein? Tem merda. Então. Nem Marineford durou tanto episódio. Isso é verdade. E aí é conhecido como o arco do futuro. Pro povo, esse é o melhor arco do anime. Aí falam que o melhor arco da obra está no mangá. Então se põe o anime, esse é o melhor arco do anime, que é uma merda, tá? Imagina o mangá. Imagina o melhor pra eles do mangá. E aqui, a gente entra com o vilão, Byakuran. Que sério, Byakuran. Se você estiver vendo esse vídeo, vai tomar no cu, cara. Tanto vilão no mundo dos animes, tanto personagens. Você me foca no Byakuran. Ah, não, cara. Vai se foda. Não dá. Vilãozinho que, ai, eu tenho conhecimento todas as minhas do tempos. E o caralho, eu quero ser fora. Eu quero ser a força de um deus. Vai tomar no cu, né? Vai se foder. Inclusive, você era um dos que falava que era bom depois dos 40. Eu vi, eu vi, tá? Tenta assistir tudo de novo aí. Desgraçado. Byakuran, que o personagem vai... É, um beijo, Byakuran. Vamos falar agora dos terríveis personagens. Começando por Lambo e Ipin. O cara que faz heavy, né? É uma garotinha cabeçuda chinesa que não serve pra porra nenhuma também. A não ser pra ter uma voz completamente irritante e também fazer comida pro povo. E a gente tem o Lambo. E meu Deus do céu! Quem foi que teve a ideia dessa desgraça dessa criança existir? O que a falta de uma camisinha não faz, caralho? Quem foi o filho da puta que entrou numa farmácia e furou as camisinhas e nasceu essa desgraça dessa criança? Vestida de parmalate. Por que, mano? Puta que pariu. Aí tem ele e fala assim, tem cinco anos. Foda-se! O bagulho dele pra ele virar gente já fazia igual o Piccolo fez com o Gohan, caralho. Pegava ele criança e jogava com medo do dinossauro e falava... Foda-se, filho, velho. Mas não! Saiu uma vaca gangsta. Que tem a desgraça, uma bazuca que quando ele entrar dentro ele vai pro futuro. E aí fica... Sabe o que falta pra esses vídeos do Rec ficar ainda melhor? Ele colocar as imagens, velho. Isso retrataria... Tipo, se na hora que ele fala... Ele cita esse exemplo ali, mostrar como é que é o personagem pra poder... Você ligar o que tá acontecendo. Porque se você é uma pessoa que nunca viu como eu... Posso até rir, mas tá ligado? A piada seria maior se fosse com a inserção de uma imagem. Por cinco minutos e vem ele do futuro, que inclusive tem uma voz foda e é muito melhor que aquela criança maldita. Na primeira batalha lá contra a família Vária, o filho da puta vem de 20 anos no futuro, foda pra caralho, aí do lado ele vem falar... Ai, que saudade, eu nunca mais pensei que ia ver vocês. Aí pra ter uma ligação com o Arco do Futuro lá na puta que pariu. Meu irmão, vai se fuder. Como essa porra, mano? É um guardião, cara. Como? E é impressionante. Como tipo o Tissuna, ele é uma recarnação do primeiro vangola. Os anos é uma recarnação do segundo vangola. E assim vai se indo. Todo vangola que vai vir, ele é idêntico ao que teve no passado. Idêntico, mano. Tomar no cu. Você gosta de sair, então você vai dar mal final de que medo. Puta, você vai ser incrível. Então essa desgraça desse moleque, que é um inferno na nossa vida. Porque, ó, toda vez que o anime parece que ele acabar no ápice, todo mundo colocando o anel, não sei o que, com aquela tria sonora, que é a única coisa boa realmente de catequio, a tria sonora. Aí no próximo episódio, vê o Lambo chupando pirulito, correndo pelo parque. Ah, vai tomar no cu, caralho. Vai pro inferno. Além desse anime ser ruim, o ritmo dele é uma merda inacreditável. Ele não sabe e parece que conduzia a porra da onda. Por isso que esse estúdio fodido faliu. Pelo menos é o que parece. Aí a gente tem o Tissuna. Como eu disse pra você, gente. É do início até o fim o Tissuna que não é bom em nada. Em nada, caralho. Ele vai usar o X-Ban do início de quando ele aprendeu aquela desgraça até o final. E aí ele vai ter a porra das batalhas dele. A batalha dele com o Byakuran. Puta que pariu, mano. Que incrível. E a batalha dele contra a porra daquele bicho de energia. Chega o bicho de energia, fode com todo mundo. Nada, ele só chega e acabou. Era isso. Saitama também chega e acabou. Não ouve comparar com o Saitama, caralho. Eu acho que agora foi uma piada muito verdadeira, né? Por quê, né? Realmente é sobre isso aí. O Saitama, né? Não ouve. Tem que respirar. Tá foda. Porque esse moleque é completamente irritante. A porra do moleque, mano. Ele é literalmente um saco de bosta, cara. Tissuna, ele é literalmente um saco de bosta. Isso é pra nada. Inclusive, realmente nada. Quando falam que ele não é bom em nada, é literalmente em nada, tá? Nada, nada. Acho que nem mijar sozinho ele consegue. Aí, qual é o problema do Arco no Futuro? É que assim, chegando lá, ele já tá morto. Eu falo assim, amém. Se o Tissuna do Futuro tá morto, nós tá safe. E aí, tem os outros personagens do Futuro que tá tudo foda. Tipo, o Yamamoto tá foda. O Ribari tá foda. O Rio Rei, saco de merda no passado e no futuro. E aí, os bebês arcobaleno, que eu não citei aqui, né? Que é a desgraça do Reborn. Tem a Mirti, tem o Colonelo, que é o melhor bebê. Mas também tá morto no futuro. Porque, ah, teve uma radiação e os bebês. Ah, meu saco, caralho. A Mirti ficou viva. O incrível Ribari morreu. É incrível, né, isso? Aí, o Tissuna do Futuro já tinha um pão de trazer o Tissuna do passado, porque ele era incrível, e trazer os anéis vangolas. E a porra da ideia do Biakuran e do Ipik que tá ali no meio, ali, é criar desgraça do quê? Pegar todas as chupetas dos bebês, pegar todos os anéis do vangola, e colocar naquela porra daquela pedra do caralho, que parece a ideia do vilão de Jack Chan. Colocar todos os medalhões e fazer o dragão. Igual. Idêntico. E aí, tem um grande problema. E a gente vai ficar nesse arco do futuro, sei lá. É os quatro treinamentos que eles vão passar, a cada momento eles estão treinando, o Tissuna luta com o Ribari no futuro pra ser treinado, Yamamoto treina com o Riborn, e vai o passado, aí vem o Yamamoto passado, o imbecil, aí vem o Ribari do passado, aí, mano, Puta que pariu, cara. Todo mundo vê uma caixinha que você põe a porra do anel, sai dos gás num Pokémon, e é todos os Pokémon saco de merda. Então, velho, porra, na moral, cara, como assim, mano, isso é bom? Isso é terrível, esse anime é um lixo. Vocês têm noção que eu vi um Shonen, eu dei três pra ele. Três, mano, pra um Shonen. Eu? Eu, cara! O dez de Jujutsu, o dez de Boku do Hiro, eu dei três pra essa porra. E aí a gente chega no Incrível Reborn. Esse personagem é o maior saco de lixo que eu já vi na minha vida. Esse é o personagem mais poderoso, mais inútil que eu vi na minha vida. Eu nunca vi, mano. O Gilderds de Fairy Tail foi mais coisa que esse maluco. Cara, é impressionante. Ele a desgraça do bebê, que o povo chama lindo, né, fofo, não sei o que, engraçado, eu acho uma merda. A voz dele é irritante, ele tem a desgraça daquela pistola do inferno, que a pistola faz as coisas e ele não. E aí é o quê? Todo mundo tá fudido, todo mundo se fudendo. Não tô falando só no Arco do Futuro, não. Não tem no anime inteiro. Tá todo mundo na merda, ele fica lá só olhando. Não vai fazer nada, não? Então, tipo, o povo quase morrendo. Obviamente, sem sangue, sem nada, porque, né, censura não deixa. E aí ele só assiste, ele só assiste tudo. Ele tá literalmente vendo tudo de camarote, o Reborn. Então, ele tem dois momentos de ação. Olha os dois momentos de ação do Reborn. Mostra o outro agora. Como não arrepiar. Que saco de lixo, caralho. Olha que lixo de personagem, irmão. Tão tiro que não serve pra nada e na hora que ele pula pra passar a unha, na hora que ela está com a porra do escudo, ele volta igual um cocô. Moleque, Reborn, você é um imprestável. Sério, eu nunca vi, mano, um personagem que fala assim, ó, esse é o mais poderoso do anime. Aí o povo falava, quando eu comecei, Reborn solo, Capitão Yami. Eu vi, eu vi. Eu tô vendo. Capitão Yami, puta que pariu, mano. Em 170 episódios, ele tem o quê? Uns 5, 6 momentos foda, né? Né? Reborn em 200, ele não tem nenhum. Ah, mas no mangá, foda-se o mangá! E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Sinto muito, se você não gostou, falar que é incrível e tal. Boa sorte pra você. Faz pergunta, assiste três vezes, assiste cinco, essa desgraça desse anime ruim, que é um cocô inacreditável. Fechou? E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui! Falou, velho. Foi um muito bom vídeo, cara. Muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu concordo aí com o Rek, nesse caso, cara. Não é possível que vocês gostam desse, cara. Por que vocês gostam desse negócio, cara? Pra mim, quem gosta de Reborn não tem como zoar Boruto, cara. Desculpa. Enfim. Deixa o like ou o dislike se você gostou desse vídeo. Comente aí embaixo o vídeo pra eu trazer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Falou!